Fala! E aí? Pronto? Tudo certo? Eu vi como é que tá de mic aí, deixa eu ver a luz aqui. Tá de boa? Tá rolando? Tá de boa, tá bem enquadrado, tô te ouvindo bem, tudo certo. Deixa eu acertar a luz aqui que pronto. Fala, Jonathan Ferrer, em primeiro lugar, muito obrigado aí por ter aceitado o convite do Música em Rede pra participar do nosso programa, a gente fica muito feliz que o pessoal tenha aderido aí o nosso pedido e enfim, a gente acompanha aí sua carreira, acompanha suas lives aí quando dá também, porque a gente tá sempre fazendo live com as que você fez, né, em realidade. É um monte de coisa, né? É muita coisa, cara, não é fácil acompanhar, mas a gente se esforça aí pra acompanhar tudo que tá rolando, tudo que são artistas, são as iniciativas e tudo mais. Então, muito obrigado pela sua presença, digo esse nome de toda a equipe do Música em Rede. E pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse pra quem não te conhece, que veio pelo Música em Rede, falar um pouquinho quem é você e rapidamente, resumidamente, o que estamos fazendo e onde estamos, né, para o pessoal se situar. Bom, sou o Jonathan Fair, é FRR, eu fico, eu tô sendo entrevistado pelo Rico, eu sempre fico brincando que é R de Rico duas vezes. E Jonathan Fair, sou pianista, sou pianista de jazz, basicamente eu me encontrei no jazz, e através do jazz eu manifesto a minha subjetividade, a minha arte, aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu quero transmitir. Eu sempre gosto de dizer que eu faço música não pra entreter, mas eu faço música pra conectar. Eu gosto de saber que através da minha música eu tô me conectando com outras pessoas, as pessoas se conectam comigo. E mais importante do que toda essa conexão extra é conectar-se consigo mesmo, né? Eu gosto de pensar que minha música, e eu faço música com essa intenção, que as pessoas se conectam consigo mesmas, porque quando a gente tá conectado com a gente, a gente se torna um ser humano melhor, a gente é mais respeitoso com o planeta, com as pessoas, com tudo à nossa volta, entende o nosso propósito nesse mundo, e quanto mais pessoas conectadas consigo mesmo, melhor o mundo vai ficar. E eu gosto de pensar que a minha arte tem esse propósito de transformar o mundo através de uma micropolítica, de pequenas coisinhas, poder transformar. Eu penso que a música sempre tem esse lugar em várias culturas, nesse lugar espiritual, de conexão espiritual. Então, essa conexão é o que eu busco na minha música, e é isso. Faço música pra conectar, Jonathan Fé, é por aí. É difícil falar quem é você, né? É tão filosófico. É, né? Calma aí, né? Gente, quem por acaso tá aqui pelo música que a gente não conhece, vai lá escutar o som no Spotify, né? Tem o álbum Trilogia do Amor aí, em 2019, muito massa. Então, vai conhecer, porque realmente é fantástico. Conhecer ao vivo nasce em São Paulo, um baita churzaço. Sim, sim. Churzaço. E... Legal, né? Música é isso, né? Conectar, é se comunicar, né? Eu sinto que a música é muito uma comunicação. A gente comunicar alguma coisa pra alguém que a gente quer comunicar, se conectar com as partes. É muito importante. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, ó. Claro. Você quer enquadrar aí. Aí, pronto. Show, pô. O cara tá esperto aí com as lives. É. A gente já vai... A gente vai aprendendo um pouquinho. Aí, pronto, ó. Daí, já uma luz aqui. Pronto. E, vamos lá, assim, o seu trabalho musical, ele ultrapassa as fronteiras do jazz, né? Apesar de você ter aí esse jargão do jazz por de trás ou pela frente do seu trabalho, você tem influências eletrônicas, você usa vocoder, você usa, né, com as vozes robóticas, timbres diferentes do utilizado no clássico do jazz. E fala um pouco pra gente, um pouco dessa inspiração do urban jazz, né? Que é o termo, inclusive, que você utiliza pra situar a sua música. E, principalmente, como que ele tem ganhado espaço no Brasil nesse momento. Pois é. Bom, jazz, ele é uma coisa que sempre esteve aqui no Brasil, né? É muito interessante pensar que o jazz é um tipo de música que ela é orgânica ao ponto de se interar com o tipo de som que é feito no lugar. Então, tem gente que pergunta, bom, o jazz americano, na verdade, se a gente for pensar no jazz de uma forma geral, você vai pra Israel, eu estou citando Israel porque estou ouvindo muito jazz de Israel ultimamente. Legal. Músicas de lá. O jazz de Israel soa muito com o som de Israel, o sotaque de lá, a cultura dali, aquele som, a sonoridade de lá. Você vai pra França, vai ter um jazz com outra pegada, com outra pegada ali, mais dix-land, da cultura, bem manuche, exatamente. Manuche é, basicamente, o formato do jazz francês, né? Jambo, né? É, exatamente. Você vai... E dentro do próprio Estados Unidos, se você procura ali, o jazz feito na parte do norte já é diferente da parte feita do sul, então, assim, você tem, no oeste também, então você tem vários tipos de música acontecendo, através do jazz, e o que rola? Quando eu comecei a pensar em fazer jazz aqui no Brasil, eu buscava esse lugar de uma música que soasse, que soasse, é, legitimamente brasileira. Deixa eu fechar a minha porta aqui, que acabou de abrir aqui, vai inventar, vai voar tudo, porra aí. Fica tranquilo, vai lá. Falaram aqui, ó, o Django, assim, velho. É, o Django, né? Acho que era um dos expoentes. Vocês sabiam que o Django, ele sofreu um acidente na mão e ele tocava com dois dedos só. Se eu me lembro, dois. Não sei se era até, acho que era dois dedos. Ele teve uma paralisia e todas aquelas notas rápidas eram exatamente dois. Vejam o vídeo do Django Reinhardt, pessoal. É incrível. Ele é o cara da música que inventou... A música que a gente não inventou, né, mas desenvolveu a música de cabaré, que era o jazz típico, de manuche. Super interessante, vale muito a pena pra quem não conhece aí o Django. Tava contando pra galera aqui sobre o Django, falando um pouco o que a gente comentou dele. A Sibela, a Sibela, a Sibela comentou aqui e quis dar só um adendo. Um adendo. Eu tô tentando acertar a minha luz aqui, porque agora ela, agora... Tá boa, tá ótima. Tá boa? Não tá ficando, tá bom. Pode ficar assim, não tem problema. Sem estresse. Bom, e aí falando sobre isso, o que rolou foi que eu tive... Eu comecei a buscar essa linguagem que fosse nova. Eu queria me conectar principalmente à juventude. Quando eu falo de juventude, é a galera tipo 18, 19, 20 e por aí vai. Que é a galera que tá conectada ao que tá rolando agora, que tá buscando na internet. Tem até pesquisas que dizem que a gente costuma buscar coisas novas só até a idade, acho que de 27 anos e tal, alguma coisa nesse sentido. É, existem aí. Dizem que depois dos 28, 29, você tende a escutar somente aquilo que você já conhece. Você busca até umas coisas, é claro que a gente tá falando de uma forma geral. É, de uma forma geral, né? Gente que é músico, que tá lidando com mercados em busca, tá buscando o tempo todo coisas novas. Eu sou hábito por isso, mas essa informação eu descobri depois até, mas assim... Eu queria me conectar com a juventude e eu trago comigo uma histórica de ter ouvido muito hip-hop, eu trampei com uma galera de hip-hop, de rap durante um tempo, trampei com uma galera de música eletrônica, vinha de uma escola de música, eu tinha estudado muita música erudita, muita música clássica, me formei em arranjo e orquestração, depois eu fui fazer um curso de regência. Então, imagina, eu tava com, desde MV Bill até Schubert na minha cabeça, rolando com coisas eletrônicas que estavam vindo de Londres, novas, e seguindo vários beatmakers e tal. E eu falei assim, cara, e o jazz? O jazz que foi meio que o carro-chefe disso tudo. Então eu falei assim, cara, eu quero misturar isso tudo, como trazer isso, eu queria me diferenciar também do jazz, porque muita coisa rolava que, quando eu falava que eu ficava jazz pra essa galera que eu queria chegar, atingir esse público-alvo, a galera falava assim, pô, mas jazz, jazz é a música do meu avô, jazz é a música do elevador, de dentista, poxa. Tinha um jargão ali no jazz, uma pré-imagem do que era, né? Tinha um jargão, existe uma coisa engessada do jazz, então eu logo quis falar, mostrar que o jazz podia ser muito mais, eu queria experimentar mesmo, existia uma intenção nas minhas experimentações. Então, resumidamente, eu resolvi misturar tudo, o soul, o R&B, o new soul, a música eletrônica, o rap, hip-hop, tudo dentro do mesmo esquema, o jazz ali, a liberdade do jazz, a improvisação podia acontecer a música. E aí, nesse urban jazz, é um termo que eu inventei, eu me apropriei desse termo, porque eu achava que essas músicas são muito urbanas, essa música tem vida própria, acontece o tempo todo, começando novas coisas, novas tendências e tudo mais, e é fomentado nessa coisa, esse ambiente da cidade, do urbano. Então, eu entendi que o jazz era um jazz urbano, então por isso o urban jazz. E aí começa a acontecer toda a minha história a partir disso, assim. Que massa, né? E a gente vê que, realmente, quem escuta seu som, quem escutou, sente esse lance da mistura, da mescla, e no fundo a gente sabe que, pô, os jazz dos anos 70, quando entrou a psicodelia toda, já rolava a mistura, principalmente com o sintetizador, né? Acho que foi a grande, aquela entrada, aquela modificação real que o Herb Henkel que trouxe pra valer, né? Pô, é, muito fácil. O Quincy trouxe. E o papo do jazz com o hip hop que, realmente, como você falou assim, eu não inventei nada, né? Eu só trouxe um termo que, talvez, no Brasil não tinha sido tão desenvolvido isso, né? Mas nos Estados Unidos, Quincy Jones e o próprio Herb Henkel que já tinha feito coisa de hip hop com o jazz, né? Outro tema que você traz, que eu achei muito interessante, que é pouco falado, é o afrofuturismo. E a gente até colocou isso no título da nossa entrevista hoje, porque é um tema que eu sei que pra muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. E, principalmente, porque a ideia base que a gente tem é de que é ligado às tradições africanas, é ligado a uma ficção científica, a uma revalorização de um futuro, mas isso aplicado no Brasil é uma coisa ainda bem nova, né? Você tá trazendo aí, sendo um dos grandes expoentes aí do afrofuturismo. Eu queria que você comentasse o que que é e como que isso tá se dando aqui no Brasil. Sim, afrofuturismo, pra quem não sabe ou nunca ouviu a palavra, é uma... é a ciência da filosofia, é filosofia, é pensar cultura, pensar religião, pensar política, é um movimento cultural, político, estético. Ele foi... começou-se, né? Dizem que o pai da filosofia, pai do afrofuturismo foi Sam Ra, que era um jazzista, que compositou e também flertava com o cinema. Então, até tem uma história parecida comigo, que eu também tenho esse filme com o cinema também. E ele criou toda uma mitologia, todo um mundo imaginário pra poder levantar, levantar, a autoestima dos ouvintes dele, que sua maioria eram negros. Ele, inclusive, falava que os negros não eram... não eram... não era... a população negra não era do planeta Terra, e sim de Saturno. Nós tínhamos que voltar. O espaço é o local, a máxima dele, the space is the place. E, bom, ele foi uma das pessoas que... esse vídeo do afrofuturismo, que esse nome não foi nem ele que criou, depois foi um jornalista que vendo esse movimento, não só dele, como o que estava bem, que ele que é uma escritora, e outros artistas que estavam criando uma nova estética, que tinha essa carga da negritude, de buscar lá no passado uma referência pra poder reinventar o futuro, e aí cria um nome afrofuturismo. Ah, são afrofuturistas. E aí hoje, o afrofuturismo, ele se manifesta de inúmeras formas, né? Você olha pra moda, pro cinema, pra música... é importante pensar que o afrofuturismo só pode ser feito por negros, né? Não existem outras pessoas fazendo afrofuturismo. É o resgate da cultura negra e sendo reciclado, entre aspas, não seria uma reciclagem, mas é como se eu pegasse as minhas origens lá do passado, e isso eu gosto muito de pensar no Egito, que o Egito é a primeira grande civilização negra, embora muita gente não saiba, mas o Egito era negro, eram pessoas pretas, e... com todas aquelas construções de pirâmide, etc... É legal que ele até usava o nome Sanha, né? Que é o nome... Sanha, que é o nome Sol. É o nome Sol, né? Exatamente. Já tinha essa ligação no nome. Já tinha, já tinha. É, ele influenciou bastante a toda estética, porque ele tinha coisa estética também na figura dele, inclusive, eu tive prazer enorme porque o Sanha faleceu, mas a Sanha Orquestri, que era o nome da orquestra dele, que era a banda dele, seguiu mesmo sem ele, com o mesmo nome, e eles vieram o ano passado em São Paulo, estavam no mesmo laneado que eles, e o pessoal da produção promoveu o encontro do novo afrofuturismo com o antigo afrofuturismo. A gente teve uma conversa lá com o Marshall, que é o... O Marshall é o mais velho da banda, tem 94 anos. Nossa! Com uma energia, uma energia incrível. E assim, mas falando sobre afrofuturismo, é um movimento que também é político. Eu tô fazendo um resumão, porque o afrofuturismo é uma coisa muito densa, muito profunda, que é que há vários estudos. Eu posso citar alguns nomes muito interessantes. Morena Maria é uma querida aqui, tá em São Paulo agora, né? É carioca. Ela desenvolve muito todas as ideias de afrofuturismo. A Xenia França é uma cantora que o afrofuturismo tá exposto no trabalho dela, nos escritos dela, na forma dela pensar. Na estética, né? Na estética dela. Forte. Então, assim, existe muita gente fazendo coisas maravilhosas. E, muito além da coisa estética, é pensar que o afrofuturismo, ele é uma forma de se pensar o presente. O futuro começa agora, né? Então, qual o futuro que nós queremos pra população preta daqui a 10 anos? Que isso tá em voga agora. Tá todas as mídias falando sobre isso, mas é uma discussão que já vem sendo pensada pelo movimento negro há anos e anos e anos e anos. E quais são o futuro que a gente quer? Então, esse futuro, a gente tem que começar agora. Trabalha agora. Fazendo agora. Ações agora. De numerizações. Pra que possamos mudar esse futuro das próximas gerações. tipo de crianças, jovens negros que virão aí. Uma delas é o acabar com o genocídio da população negra. Então, o afrofuturismo tá nesse lugar de pensar uma pauta que vá além das questões somente estéticas, mas também que sejam de promoção e de influenciar toda uma geração nova aí que virá. E nada melhor que a arte pra ser um veículo de comunicação, né? Sim, sim, sim. Desse ideário, né? Dessa ideia. E muito legal que você falou do Sam Rao. Você conhece Funkadelic? Conheço, conheço, conheço. Bom, o George Clinton, né? O Parliament, né? Também as bandas de groove funk que começaram com aquele funk mais psicodélico, funk rock. Os caras tinham a mesma onda da nave-mãe. Sim, sim. E o espaço pra trazer a valorização dos negros. Cara, muito legal. Não, o Funkadelic, eles são... A galera sempre cita eles também como uma galera que tá por esse movimento, nessa busca também. Que legal, não? Porque agora você falou, eu lembrei, eu falei, pô, tem tudo a ver também com o George Clinton, que tá vivo também ainda, cara. Cara, é uma lenda, né? E aquela banda lá, aquele Parliament, um palco com 20 pessoas, tipo, 4 cantoras, 3 guitarras, não, a parada era megalomania, cara. Aí chegava uma nave-mãe, assim, os caras faziam. Porque em Rio, em 1976, chegava uma nave, descia o cara da nave. Em 1976 era produção absurda, assim. E a temática era bem parecida, assim. É, essa coisa do espaço, né? O espaço sempre fascinou muito todo mundo, né? Eu sou muito fascinado pelo espaço. Eu até comentei mais cedo, a gente tava fazendo os testes. Eu tive uma experiência maravilhosa de ir pro deserto no México. Fui pra uma viagem a trabalho, pra tocar e tal. Fiquei mais ou menos um mês e meio lá no México. E aí, numa dessas, tive vontade de ir ao final de semana pro deserto. E assim, a imensidão do universo, assim, era tão magnífica. Você, a sensação que a gente tinha que, tipo, levantar a mão, pegar as estrelas. Ou que a gente se fosse, desce mais 10 passos na frente e cair no meio do universo. Essa dimensão da conexão nossa com o universo, que a gente tá no meio da cidade, a gente tem muito menos isso. É muito incrível, assim. Claro que não precisa ir pro México pra fazer pra ter esse tipo de coisa, né? Então, você vai com um lugar mais afastado, um lugar mais interior. Você consegue perceber o fascínio disso, né? Estrelas passantes, estrelas cadentes e tal. Isso é muito incrível. E eu acho que isso, transmutado em arte, se torna mais incrível ainda. Que massa. Sinto, com certeza. E falando um pouco agora do outro lado seu, que também é artístico, né? Mas é assim, um lado que eu considero, que eu prestigio muito. E, inclusive, é uma das missões aqui do Música em Rede, né? Que trazem mais conhecimento, mais informação pro nosso setor musical, pros nossos músicos, produtores, musicais, produtores executivos, empresários. A gente se capacitar mais, né? De fato. E a gente sabe que você é um músico, um artista que se preocupa com a cena, se preocupa com o mercado e tá sempre em movimento. E, desde o começo da pandemia, você fez algumas lives. Então, queria que você contasse aqui pro pessoal um pouco sobre esse processo das lives, como que surgiu essa ideia e por que culminou nisso tudo. Inclusive, já adiantando pro pessoal, que você virou quase que um residente ali nas lives da Tereza Cristina. As maiores lives aí do Brasil da Tereza Cristina. Conta pra gente um pouco desse momento digital, dessa experiência digital. E você, como músico, o que você viu que era importante, como artista e músico, estar ali aparecendo, reproduzindo conteúdo. Enfim, conta pra gente um pouco disso. A coisa da live, eu comecei no início. Foi só no início, assim, duas primeiras semanas e tal. Eu fiquei muito na minha, entendendo esse novo ciclo. Acho que todo mundo teve uma entrada de quarentena meio... Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Cada um teve um tempo. Uns foram mais rápidos pra se organizar, se reorganizar. Outros menos. E nesse inteirinho, eu fiz aniversário dia 27 de abril, em São Taurinho. E aí, eu nasci em uma comunidade em Madureira, chamada Morro da Comunha. Uma favela que tá ali no centro de Madureira, perto da Serrinha, que é super importante também e tal. E já não moro lá tem seis anos, seis, sete anos. Mas eu sou um dos artistas, foram três artistas que saíram de lá. Eu, o Diniz, que é um compositor que compôs... Nunca vi nem ouvir, eu só ouço falar aqui o Diniz. E a Bruna Carla, que é uma cantora gospel. E uma pessoa que é de uma ONG lá, tentou contato com todo mundo e chegou em mim, via Instagram, falando que as pessoas estavam em uma situação muito complicada lá, de visão necessidades básicas, de situação de vulnerabilidade. Muitos perderam o emprego, muitos tinham trabalhos informais, como a maioria. Vendiam coisas e, com a diminuição das pessoas na rua, perderam seus trabalhos, suas fontes de renda. E eu fiquei muito tocado, fiquei muito... Falei, o que é que eu vou fazer, o que é que fazemos e tal. E aí, comecei com a Tânia, que tá aqui, Tânia Arthur. Dá um salve aí, Tânia. Acho que eu vi ela passando alguma coisa, escrevendo aqui. Tânia é minha empresária e, além disso, uma grande parceira também. Em todos os negócios que eu faço também, ela tá sempre comigo, assim. Ela é uma parceira incrível. E ela tem um trabalho chamado... Tem um trabalho lindo chamado Bora Espalhar Amor. Que é um trabalho que ela vem desenvolvendo já durante o tempo. Já foi festival, já foi evento, já foi ação. E são sempre pra arrecadação de o agasalho, o alimento, ou livros, ou em brinquedos em fotos juvenis. Olha lá aqui. E ela é incrível. E aí eu falei, compartilhando, falando sobre isso. Ela falou, ó, por que você não usa o Bora Espalhar Amor? Pra poder fazer isso. Vamos fazer uma campanha do Bora Espalhar Amor. E aí eu aproveitei pra juntar com o meu aniversário. Dia 27 era o meu aniversário. Então, as pessoas falaram, ah, vou te mandar os recebidos, os recebidos daqui. Eu falei, não, cara, não me manda nada. Me manda, eu quero doação agora. Agora a gente vai levantar a Espalhar Amor. Ela botou o festival, o Bora Espalhar Amor. E aí a gente tava no meio da pandemia. A gente pensou se a gente botava, chamava os artistas, pra poder fazer live. Mas a gente achou que já tinha muita gente fazendo. A gente ia ser mais um, fazendo a mesma coisa. Então a gente resolveu fazer entrevista com artistas e músicas, várias pessoas no mercado da música. Pra poder divulgar o Bora Espalhar Amor. E a gente levantou, tinha uma semana, né? Porque foi o tempo que a gente colocou. Patrícia, a Baj também, que foi uma incrível que ajudou a gente nesse processo. Tínhamos uma semana pra levantar 3.400 reais, assim. Falei, cara, no meio da pandemia, será que a gente vai conseguir levantar esse dinheiro, esse valor? Mas a gente também não podia estender um mês de arrecadação, porque as pessoas que têm fome têm pressa, né? Não dá pra ficar esperando. Então a gente trabalhou uma semana intensamente. E graças a Deus a gente conseguiu, inclusive, passar na meta de arrecadou 4.000 e pouco. E foram muitas famílias beneficiadas, mais de 34 famílias beneficiadas, no Morro da Congonha. Foi uma felicidade. E aí, nesse meio tempo, foi meu presente de aniversário, né? E aí, nesse meio tempo, eu pedi a Tereza pra entrar pra poder falar da campanha. Tereza, olha só. Isso, isso, isso. Não toquei, não falei nada. Tem uma campanha rolando, pra quem puder ajudar. E nessa entrada, nessa live dela, foram muitas doações que entraram, assim. Foi incrível. Em 20 minutos falando na live dela, entraram muitas doações. Várias pessoas me mandando mensagem em box. Como posso ajudar? Como é que eu faço? Hoje eu não posso, mas já tá, vou fazer. Tem algum... Foi incrível. E também tá falando aqui, ó. Teve Pretinho da Serrinha, Marquinhos, Benedão. Uma galera que... Tassi Arrês também. Uma galera que deu entrevista e ajudou a gente na campanha pra fomentar isso. Bom, passado isso, conseguimos a arrecadação, ficamos super felizes, comemoramos e tal. E aí eu falei com a Tereza de novo, nessa altura eu já tava com o WhatsApp dela. Eu falei, Tereza, então, conseguimos a arrecadação. Eu queria muito entrar hoje pra agradecer os seus ouvintes, os seus fãs que ajudaram. Foi incrível. E aí aproveitando, aí entrei, agradeci e falei, pô, eu queria tocar uma música, que sou pianista, né? O melhor que eu posso entregar de presente pra entrevistar as pessoas é minha música. Não tenho mais nada, nada mais valioso do que eu tenho, é isso. E aí eu toquei uma música e ela ficou super fascinada, ela adorou, se emocionou bastante. E ao vivo ela fez o convite. Olha só, eu quero que você abra minha live todos os dias agora. Se você quiser, se você puder. Eu acho que vai ser muito legal ter o pianista preto tocando, abrindo as lives, tocando jazz. Aqui é uma live que eu toco a hora e a samba, aí é legal, tem uma coisa mais jazzística. E aí assim foi, estamos aí já... Agora eu tô dividindo com as duas pessoas. Agora tem a Ana Paula Cruz, que é uma flautista maravilhosa. E o João, que tá tocando as quartas-feiras. Então eu toco agora sempre as domingos, terças e sextas-feiras abrindo a live. Vai ser maravilhoso. Que legal, né? E você responde tudo, né? Você responde tudo? É, sim, era isso. Era a experiência digital nesse momento, né? A importância dos músculos estarem nesse momento digital, né? Ah, sim. É verdade. O que eu acho, eu acho muito importante, e aí já falou de mercado, quando você pensa em músico, eu tenho uma pequena crítica que eu já falei com alguns músicos já, com alguns amigos, que é muito importante você estudar teu instrumento. Pegar teu instrumento, tocar, estudar, pegar ali, praticar. Essa é de extrema importância. Mas é muito importante também entender que o mercado, ele mudou. O mercado, ele está em processo de mudança. Se você quer viver de música, se você quer viver da sua arte e fazer isso acontecer, não adianta ser somente bom, não adianta ser um virtuoso. Você tem que também entender como é que o mercado está acontecendo, ler, buscar leitura. E o mais importante do nosso trabalho é o network, não adianta ser. Você tem que estar em conexão com as pessoas do mercado, conhecendo as pessoas, falando quem é você, as pessoas sabendo quem é você, você sabendo quem é o outro, está articulando. E agora, eu vejo isso, o Tânia também conversou sobre isso também bastante e tal, ela foi a primeira vez isso, até, antes de mim, que as lives são as novas salas de meeting. Que tem, né, quando tem esses conferências. Speed meeting, né? Speed meeting, speed meeting são as lives, gente. É muito importante estar nessas lives, comentando, conversando, trocando. Aí, claro, vai ter coisa que te interessa e tem coisa que não te interessa. Mas, gente, uma live como essa que eu disse que é super importante, você vai poder estar trocando, debatendo, tendo novas notícias, vendo o que o mercado está pensando, como as pessoas estão pensando no mercado. Porque, a partir desse lugar, você entende como se posicionar, como você coloca a sua música, para quem expor, como funciona. Porque, eu lembro que quando eu entrei no mercado, pensando no mercado, a gente sabia muito pouco. O Tânia sempre esteve comigo nesse processo. A gente buscava ali, ia daqui, ela trazia informação, eu trazia outra. E a gente ia tentando achar os lugares e tal. A gente queria uma feira, até assim São Paulo, vamos lá para ver. Primeiro assim São Paulo que eu fui, eu estava completamente perdido, não conhecia ninguém. E agora, ano passado, eu estava lá e todo mundo já sabia quem eu era, já fiz o showcase. Enfim, todas as possibilidades de projetar o nosso trabalho, eles estão nos relacionamentos que a gente tem, assim. Então, eu acho que relacionamento é tudo. Legal você falar isso, até porque amanhã, a nossa entrevistada é a Fabiana Batistella, que é a pessoa que criou a Assim São Paulo. Que criou a Assim São Paulo. Rodolfo vai bater um papo com ela amanhã, aqui às 19h, para o pessoal que está assistindo a gente. Amanhã vai ter um papo bem legal, que vai falar sobre convenções de música, vai falar sobre tudo isso relacionado a Assim São Paulo. Não só assim, o futuro da Assim São Paulo, a gente tem que entender o que vai acontecer daqui para a frente, porque não sabemos quando vão poder ter os encontros presenciais. É muito legal apontar que eu me deixo muito feliz, ver que muitos desses cargos importantes estão sendo ocupados por mulheres. Tem a Fabiana da Assim São Paulo, a UBC, apesar do Castelo Branco ser um cara que tem feito muitas coisas lá, tem a Paula Lima, tem a Elisa, tem uma galera fazendo um monte de coisa, assim, é muito bacana, assim, de mulheres, tomando esse espaço. Super importante, né, Nelly? E tomando um pouco o assunto do seu disco que você lançou, você lançou o Trilogia do Amor, que foi em 2019, estou correto, né? Foi em 2019. Ele abriu portas para você, de fato, no musical de composição, né? Você era um músico que acompanhava artistas e aí você, no caso, se colocou como trabalho autoral. Foi o primeiro trabalho autoral, certo? É, foi o primeiro trabalho autoral, mas eu já tinha deixado de tocar com outros músicos desde 2016 já, foi quando eu, foi uma desculpa que eu tive, assim, que eu não sei, eu já tinha tentado com muita gente e era sempre, eu sempre estava dividido entre conseguir meu trabalho, às vezes eu marcava um ensaio com meus músicos para poder ensaiar e aí já na sequência tinha um show. Tinha trabalho. E aí eu ficava numa, eu falei, gente, olha só, eu vou sair, aí teve um dia que eu liguei, assim, foi muito doido, que eu lembro como se fosse ontem. Eu acordei, peguei o telefone, assim, num curso e liguei para todas as que eu estava, ó, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. Me dedicar no meu trabalho. Quando eu terminei a última ligação, do último trabalho que eu tinha, assim, tal, aí, claro, eu organizei, botei pessoas no meu lugar, assim, tudo direitinho. Quando eu terminei a última ligação, eu falei assim, caraca, e agora, velho? Como é que eu vou pagar as contas? Mas a necessidade traz solução, né, também? É, agora você tem que fazer. Sim, sim, não, tive apoio, a Tânia também tá aqui, já fazendo trabalho de gestão já, tinha estratégia maravilhosa para o trabalho, comecei a voltar da aula, que eu já tinha um tempo que eu não dava aula de música, para poder ter um tempo para, é claro, até dinheiro e me organizar dentro das minhas coisas, ter um tempo para me organizar. E aí as coisas foram acontecendo, assim, um passo de cada vez, step by step. E aí, quando o disco chega, quando o disco sai, eu já estava muito maduro já para o disco, assim, eu me sinto muito, não tenho problema de falar isso, que eu já estava muito maduro artisticamente para o disco, para o acontecimento do disco, assim. E aí, quando as coisas foram acontecendo, eu fiquei muito feliz com todos os convites, né, me levou para o Rock in Rio, me levou para o festivais com o Sesc Jazz, Guaranhuz, festivais que eu nunca nem imaginava, assim, festivais que não eram de jazz, alguns deles, Locomotiva, que eram festivais de rock. Exatamente, né, exatamente. É muito legal isso, né, porque é isso que você falou no começo do nosso papo, né, de trazer o jazz desconstruído para uma galera jovem, né, consumir. E é exatamente essa, é até uma dúvida da minha questão, né, como você acredita que o jazz, como é que está o cenário do jazz no Brasil, para onde ele pode crescer, qual que é o desafio de crescimento, a gente fala jazz, mas a gente pode falar de música instrumental no geral, né, imagino eu. Qual que é esse desafio que você... Eu acho que, eu acho que, eu acredito, né, que o jazz, de uma forma geral, é um mercado que ele vem e está em ascensão. Alguns chamam de um retorno da era do jazz, né, porque o jazz, ele já foi a música mais tocada no mundo. O pop do momento, né. É, ele já foi a música pop do momento, você fez anos 30, 40, até eu estou lendo um livro muito interessante, eu estava falando por aqui agora, que é A Baronesa do Jazz. Esse livro, eu falo do Temor Smoky, que era um, para quem não sabe, o Temor Smoky foi um grande pianista de jazz, nas décadas de 30, 40, 50, e ele teve vários problemas aí, esse livro relata todos os problemas que impediram dele ser ainda maior do que ele já foi, mas ele é um dos gênios. E tem uma hora no livro que ele critica o Miles, porque o Miles Davis é um cara que ele se reinventava o tempo todo. O Miles Davis, ele viu que o jazz estava caindo, ele falou, opa, o que é aquele, é o Soul agora? Então eu vou fazer um disco de Soul. E aí ele fez, vou fazer um não sei o que, é o rock, progressivo, vou fazer um disco então. E aí o que o Miles falava, não, o Miles se vendeu, não é mais o mesmo músico não. Estava muito vendido, não gosto mais do Miles dele. Mas eu sei, mas pensando sobre a retomada do jazz, por exemplo, eu compro muito o mercado de Londres. E Londres está bombando muito, muito músico de jazz, mas muita gente nova. Gente nova mesmo, assim, de 25 anos, 20 anos, 30 anos, assim, no máximo. Só a sonzeira, né? Só a sonzeira, rodando, os caras lançam o disco e na sequência já lançam o cartaz com a data do line-up de vários festivais, não só na Europa, como nos Estados Unidos. Então existe uma retomada e essa retomada se deve muito a essa quebra de fronteira, assim, a buscar as coisas que estão acontecendo agora, contemporâneas. Mas o hip-hop, principalmente, o hip-hop lidera essa questão dessa fusão, porque o hip-hop, ele acaba sendo meio que um filho do jazz, né? Total, né? Até o pessoal fica falando o bebop e o hip-hop, assim. Hip-hop, é. Tem improvisação, né? Tem improvisação, exatamente. Tem flow, tem muitos raps até que falam que um rapper, que eu esqueci o nome dele agora, que ele falava que ele aprendeu que eu tô no rap e ouvindo o jogo com o treino. Ele fica tentando imitar a coisa do sax dele pra fazer o flow. Então, isso tem acontecido no Brasil, vindo pro Brasil. Isso vem acontecendo no Brasil de uma maneira muito lenta ainda. Mas existe, por exemplo, vou citar o Amaro Freitas, que é um grande amigo meu, um pianista incrível de Pernambuco. E ele... Incrível. O trabalho dele tá voando. Muita gente conheceu o trabalho dele. Gravou agora comigo, um crioulo. Isso é um grande sinal pro mercado. Isso é um grande... É uma grande sinal de que a coisa tá chegando pra mais gente. Eu falo uma coisa do meu trabalho, que quando eu toquei no Rock in Rio, pra além da minha felicidade como artista e realização de estar num palco tão importante, como um dos festuais mais importantes do mundo, pra mim também foi muito importante. Eu era o único artista de jazz do festival. E que quase nunca tinha isso, né? E aí você ter uma banda instrumental, um artista instrumental, é um sinal pro mercado de que existe interesse. Existe... Existe espaço, né? Existe espaço, existe interesse. E a gente tocou no festival em São Paulo também, que foi um festival de jazz, que era basicamente de rock. E... E foi muito doido, porque subiu no palco e eu falei assim, caralho, essa galera, sabe que vai curtir o som? Porque todas as bandas com guitarra e tudo mais, pra começar a minha formação não tem guitarra, né? Então é eu de piano, pesquisadores... Sim, saxo, né? Saxofone, matéria e baixa, só. E aí eu só já acho estranho, tem saxofone? O que é do guitarrista? E daqui a pouco a galera tava amarradona e tal, ouvindo o som e tal, até uma rodinha punk ali no meio. Então, assim, foi bom demais, assim, ver que existe um público que não... E aí, vou falar, dividir um pouco da estratégia nossa, em mim da Tânia, assim. A gente tem... Pô, só porque é música em rede, hein? A gente tem buscado, basicamente, públicos que não estão no jazz. Porque, às vezes, buscar públicos mais do mesmo, o público que já é do jazz, que às vezes tem uma ideia do que é o jazz, como eu tava falando aqui no início, do que é o jazz, como é que o jazz é, o que ele pode, quais são, o tipo de som, o tipo de público, o tipo de espaço. Você começa a engessar, colocar várias casinhas, e aí você fica no mesmo lugar, no mesmo reduto. E aí, se não há inovação, não há crescimento. Eu acredito muito nisso. Você precisa... Tem uma frase que eu gosto muito, de que quem não se movimenta não percebe as correntes que eu aprisiono. Então, precisa se movimentar pra entender e aí, aqui, não sei se isso aqui tá tão legal, como é que a gente pode mudar isso aqui? E pra poder avançar. Então, a gente tem buscado, às vezes, públicos diferentes, vai? Pô, vamos tocar num evento de rap. Vamos tocar, toquei num evento de skate, que tinha nada a ver, um público de skate que não ouve jazz, que foi incrível o show, assim. Vocês se conectaram de uma maneira incrível. Até hoje eu recebo mensagem de pessoas que já assistiram esse show. É muito legal, né? Porque, de fato, as pessoas estão abertas a qualquer tipo de som, na verdade, né? Tem que ver o que está chegando até ela. O que está chegando, é. A gente não tem uma rádio de jazz brasileira. Não tem. Não tem um canal gigante, né? Então, o que eu queria apontuar aqui, uma coisa que eu observo muito, se me permite fazer uma intromissão aqui, é que também trabalha bastante com cena instrumental. Cara, cena instrumental, a diferença do seu trabalho que eu vejo, e a repercussão dele, é que ele tem um motivo, né? Ele tem uma história, ele tem um remise, ele tem uma história amarrada. Muitas vezes a cena instrumental se preocupa muito em exatamente o que você disse. Ir lá, fazer o play, tocar a gig, e acabou, né? Ele tem que ter a referência estética, né? A referência visual, a história que amarra o contexto todo. Isso tudo gera um interesse para o público que vai além do som, né? Se interessa pelo artista. E eu acho que isso é um diferencial. A gente vê você, Amaro, Amaro também tem uma densidade ali muito forte na estética, não só sonora e como o som mesmo também. Mas é muito legal pensar que essa fusão do jazz com o hip hop pode dar muito certo. E não só com o hip hop, né? Pode ser uma fusão com outros estilos, vários outros estilos, né? Sabe que eu peguei uma coisa para mim que é uma bandeira que eu tenho encarregada. Eu tenho muita intenção de popularizar esse tipo de som que eu estou fazendo. Essa ideia de que você pensa muito no jazz, você já pensa naquele cara pomposo, ouvindo, sentado num bar, tomando risco de 12 anos, meio deprimido, assim, e tal. E essa imagem é uma imagem que eu não queria para o meu jazz. Até quando a gente falou da coisa do urban jazz, a ideia de pensar urban jazz, jazz urbano, tinha também uma intenção de me diferenciar um pouquinho do que a galera estava fazendo para o cara ir numa... ter uma tentativa de que as pessoas fossem buscando uma coisa nova mesmo e lá encontrasse. Aí se a pessoa fosse gostar ou não fosse gostar, já é outra questão, né? Mas a partir disso, o público que eu almejava, que era principalmente galera mais nova e tal, e hoje meu público está flertando entre 18 anos e 35 anos, é a faixa etária que... Você vê lá pelo Spotify for Arts. É, o Spotify for Arts, acompanha aqui pelo Instagram, tenta achar como é que essa galera está circulando e tal. Aí tem o público também de outras faixas etárias um pouco menor e tal. Mas o que é mais interessante é que apesar desse ser o lucro do público, em vários shows, eu toquei já num show que tinham várias senhoras, senhoras mesmo, e eu falei assim, cara, essas senhoras... Porque tu assiste o show, a gente faz barulho, né? A gente faz muito barulho. E aí, e aí... E aí eu falei assim, cara, essas senhoras e bom diavam, vieram pro show de jazz achando que eu ia ficar uma calmaria aqui. E as senhoras me abraçaram, uma senhora veio emocionada, falando, filho, que maravilha, vocês são futuros, não sei o quê. Uma outra show que nós fizemos também, que uma senhora veio falar comigo, ela tem 68 anos, nunca vim no show de jazz, é a primeira vez que eu venho. E, cara, eu não sabia que jazz era tão legal, estou... Democratização, né? Democratização. A minha ideia, e eu penso nisso muito humildemente, assim, eu tô aqui como uma... Eu quero ser uma ferramenta de democratização do jazz, pra ver da minha música, pra falar, chegar nas pessoas. A ideia também de pensar que o urban jazz não somente tem a ver, e aí já tem papo a ver com o afrofuturismo, né? Não tem a ver somente com o som, a estética em si, mas também tem a ver com atravessar a cidade, o som que atravessa a cidade. Quando eu tava compondo o disco e fazendo o disco, o disco tem 28 minutos, exatamente, as pessoas falam, pô, mas o disco é tão curto, cara, e tal. São sete faixas, e umas mais longas, umas menores, mas a minha intenção era que as pessoas pudessem botar o fone de ouvido e pegar a minha visão, pegar o metrô, o trem, viesse lá, sei lá onde, e ouvir o disco, aí no máximo, se o cara quisesse ver de novo, ele dava um play de novo, sabe? E poder ouvir o disco ser fácil, degustar fácil, assim, essa ideia de que o cara não precisa ter 800 discos, 800 vinis lá, colecionador, pra poder entender o jazz, pra ser muito fácil de degustação. E até pros músicos, uma coisa mais, um cara do hip hop fala assim, eu posso estar num grupo de jazz, se eu sou um cara que faça um vocal de apoio ali, né? Enfim, abrir, né? Essa caixa de Pandora parece uma coisa tão inalcançável, na verdade, tem que ser pra todo mundo, inclusive pros próprios musicistas aí, não sei se uma coisa... Sim, sim, sim. E agora você falou uma coisa que me puxou um gatilho, que é realmente o jazz tá muito em alta por causa do tal dos samples, né, cara? A galera tá se ampliando de jazz a rodo e tá usando e lo-fi, lo-fi que é um estilo que tá bombando, né? Lo-fi tá bombando. Bombando e lo-fi é sample de jazz, se você pegar não todos, né? Mas ele tem aquela... Tem a estética jazz mas assim, eu posso arriscar e eu vou dar um chute muito por alto, mas acho que 80% das coisas de lo-fi são de samples jazz. Vou dar uns dois chutes, tal, assim. Total, né? Claro que o cara pode criar, né? Ele cria o sample dele, mas a estética na cabeça é a estética jazz, né? É um negócio mais atrás, mais... Tô falando só como a gente... Eu também escuto muito lo-fi, eu falo, cara, isso aqui pra mim, eu adoro, né? Tô falando, meu, e com o bicho em cima, né? Então, o mercado aí, gigante. Cara, infelizmente, estamos chegando no final porque o Instagram vai derrubar a gente senão a gente vai até amanhã. Agora que a gente vai começar a falar de lo-fi, a gente é longe aqui porque esse é um mercadão, cara, gigante. Lo-fi é o que bomba no mundo inteiro, né? Tem o lo-fi Japão que tá bombando, aí tem o lo-fi do Brasil que tá crescendo, lo-fi na Europa e os Estados Unidos já é monstruoso. Já é gigante. A Europa, principalmente, a gente consome muito lo-fi. Total. Bom, mas antes de a gente encerrar o que o Instagram derruba a gente mesmo, nem sei quanto tempo a gente tem, deixa eu ver aqui. Sem mais quatro minutinhos dá tempo, então, queria que você contasse pro pessoal sua agenda, se você vai ter alguma live, se você vai fazer algum lançamento em breve, seus canais pra galera te seguir também. Sim, galera, me siga aqui, Jonathan Fé, tô lá no Twitter também escrevendo um monte de bobagem lá, me sigam lá. Mentira, bobagem não, bota umas coisas legais também, bota umas coisas legais também, as novidades compartilha lá primeiro e depois compartilha aqui. Dia 17 de julho, esse mês, eu vou lançar uma faixa chamada Te Assistir Sorrir, é uma faixa que vem com duas parcerias pesadas, dois rappers que eu não vou revelar ainda, mas que são incríveis, vai ser minha primeira love song, minha primeira canção com letra e tudo mais, eu tô muito animado, muito animado pra soltar essa faixa, o Tassou que tá aqui, sei lá, se ela está aqui ainda, participou da faixa também e enfim, é isso, breve, tô preparando um disco que é no solo que já tem muita pegada também, mas enfim, fica ligado nas redes, siga a gente, Spotify, ouça a Tecnologia do Amor, ouça a Bike, que eu não sigo com você também, siga a Sem Produções, que é a produtora da Tânia Arthur que tá aqui, siga a Tânia Arthur também, siga a Música em Rede, e obrigado por cuidar a gente, vamos que vamos, show que hoje vai ter no final do mês na Casa Natura Musical, depois da Casa Natura Musical. Ah, final do mês vai ter então na Natura, que legal, acho que isso também é importante, é isso que eu falei, se tá tocando jazz na Natura Musical é porque é recorte do mercado, eles são um espelho, um reflexo do mercado, então se tá tocando na Natura, se o seu som tá na Natura e tá na Sim, é porque tem espaço pra outros artistas aí da cena instrumental. Eu não quero ser o único não, não quero ser o único não, quero ser mais um, porque pra mim, quanto mais a gente estiver tocando jazz, quanto mais a gente estiver tocando assim, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, melhor pro mercado, melhor pro público, que tem mais diversidade, enfim, isso, eu tô aqui pra somar e ser mais um mesmo. Obrigado, e pra gente ir encerrando aqui, a gente pede uma música de indicação, ó, Roberta, Michel, Jonathan, como faço pra comprar seu novo álbum? Então, tá no Spotify, tá no Spotify, Teologia do Amor, o próximo álbum vai sair ainda. Natura Musical, 31 do 7, então sai o single agora em julho, começo de julho, mas me fala uma música de indicação pra nossa playlist oficial no Spotify, tem uma playlist lá, pessoal. Bike, vamos colocar a bike, e Nova York, Nova York do I1, I1, que são dois amigos, eu fiz o Arranjos de Cordas, os Arranjos de Cordas são meus também, dessa faixa, é uma faixa linda, maravilhosa, assim, eu sou o I1, Nova York. I1, deixa eu só achar aqui, que eu tô aqui com ele aberto. Y-O-U-N, Nova York. Y-O-U-N, Nova York. E a música minha, Jonathan Fair. Olha, que legal, que legal a capa, super bonita a capa, aliás. Dá um play, dá um play, que tu vai gostar bastante. Tá lá, pessoal, procurem aí, o Música em Rede, tem uma playlist colaborativa, tem muita coisa boa lá, porque passou só gente legal aqui pelo programa, tem uma playlist bem diversa ali, e, bom, queria te agradecer imensamente pelo papo, a gente poderia ficar muito mais, agora que eu ia falar um pouco de Aris Co-Training, de Thundercast, a gente vai deixar muito, vamos deixar para o papo dois, obrigado, obrigado a Tânia pelo carinho, pela atenção aí também com a gente e com a nossa equipe. Pessoal, lembrando, amanhã, que a gente tá de volta de segunda a quinta, a gente tem a Fabiana Batistella, que é a pessoa que criou a Ciência em São Paulo, um lugar incrível aí de conexão da música, uma feira, uma convenção, temos o Paulo André na quarta-feira, que abriu para o rock e outros festivais incríveis, e a Beth Moura da Verdura Produções na quinta-feira, semana tá bem especial, podcast novo na sexta-feira, novinho em Folha, e que a gente vai falar sobre rock and roll, mercado do rock, o Clemente, com o Rafael do Selvagem da Procura de Lei, para finalizar a bomba, quinta-feira estreia o programa na Rádio Brasil Atual, do Música em Rede, a partir das 8h15, 20h15, tocar lançamento, tocar um monte de coisa legal, a gente vai falar mais disso, tá acabando, tem 15 segundos, já que dá um monte de aviso, obrigado Jonas, um beijo gente, obrigado, obrigado Rico, obrigado pessoal da Rádio, valeu, tchau, 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 Obrigado.